7 horas e 10 minutos, Thaís Luquez está aqui para falar do tempo, o fim de semana foi chuvoso e a segunda também começou com chuva, né Thaís? Começou sim, viu Suelen? Tem chuva prevista então para todo o estado e a chuva de domingo, gente, causou transtorno aqui na capital. Quem estava aí na rua percebeu e olha esse vídeo que um telespectador mandou para a gente mostrando o dessa semana e é um absurdo, ver o passageiro tem que passar por isso aí, né? Aguardando o ônibus, essa água respinga em todo mundo, como é que vai trabalhar, né? Não dá, né Thaís? E essa chuva ela pode vir assim, pancadas isoladas, pode ter temporal, ventania, como é que vai ser? Pois é, a previsão são de volumes menores, né? Mas em alguns lugares pode chover mais, pode chover agora hoje de manhã, à tarde, à noite, a qualquer hora do dia e vem acompanhada de trovoada sim, viu? A gente vai ver agora para você, vai mostrar agora para vocês as cidades que a gente separou de norte a sudoeste aqui do estado. A gente tem mineiros, olha só, máxima de 30 graus, começa o dia com 18, mais friozinho, a previsão é de chuvisco, 2,5 mm, umidade do ar bem boa, Minachul lá no norte, máxima de 33, por isso um pouquinho mais quente, o dia já começa quente por lá, 25, 3,5 mm, chuva bem pouquinho por lá, viu, Suellen? Tem goianese, a máxima de 32, dia também começa bem fresquinho por lá e também chuvisco previsto para lá, mas na região sudoeste é onde pode vir mais pancada de chuva, viu? Tem previsão de 15, 20 mm, é uma previsão boa. Vamos dar uma olhadinha também, Thaís, aqui na variação de temperatura de Goiânia ao longo da semana, né? A gente começou com esse tempo mais fresquinho, como é que vai ser aí ao longo da semana? A gente vê aqui que a previsão para a segunda era 29, né? Mas viu que hoje o tempo já mudou, vai fazer no máximo 26 graus, né? 30 para terça, 29 para quarta, olha, cai bastante na quinta-feira, 26 graus, a gente viu a Danila falando que lá em Anápolis vai fazer bem friozinho na quinta, aqui também pelo jeito a temperatura cai bastante, 29 para sexta-feira é temperatura cada vez mais baixa. Vamos aproveitar, né? Aproveitar esse clima mais gostoso, ninguém estava aguentando mais aquele calorão que estava fazendo em Goiânia umas duas semanas atrás. E aproveitar essa chuva que logo chega a estiagem, né, Anderson? A gente passa aquela seca toda, então vamos aproveitar. Não tem jeito, ninguém segura, então vamos aproveitar, não vamos reclamar da chuva não. Não, não vamos não, de jeito nenhum. Vamos ver, Goiânia? Então, bom dia para você que está acordando, correndo aí para levar as crianças para a escola, 7 horas de 12 minutos.